Yeah, Rick e K Breakouts, tudo apagado Mas só vi as luzes das BMW A Porsche Cayenne estava ao meu lado HRVs, tudo misturado MC Rick e K Vai lançar Farol Cyberpunk, tô acostumado Painéis a bordo, cê tá ligado Agora passou o golfão turbinado A Lancer tá embaçada, carro tudo tunado Rick e K Breakouts, tudo apagado BMWs, estacionamento lotado A Porsche estava ao meu lado Olha, esse golf tá turbinado Painéis a bordo e carros tunado Garagem Cyberpunk, onde eu trabalho 2076, cê tá ligado Aqui as BM, tá tudo junto e misturado Golfão tunado Golfão tunado Lancer embaçado Tecnologia, tá ligado BM, tô acostumado MC Rick e K Breakout BMWs, tudo lotado BMWs, tudo lotado FUNK 2024 O golfão, tá todo turnado Tecnologia, tá ligado BMW, tudo misturado FUNK 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 FUNK